Bom, boa noite! Aqui tem o Daniel Cabral de Itatiba, São Paulo, que diz o seguinte, Jô, por que você despreza aqueles que te apoiam? Por que você nunca fala do pessoal de Itatiba? Você tem alguma coisa contra Itatiba? Por que você não diz então lembranças pessoal de Itatiba? Oi, Itatiba! Lembranças para o pessoal de Itatiba? Pessoal que me apoia de Itatiba? E aí, Itatiba? Tudo bem? Eu nunca falei Itatiba no programa, mas hoje eu vou compensar, tá? Aí, Itatiba! Aliás, hoje eu tive um sonho com Itatiba. Eu sonhei que eu estava diante do mapa do Brasil, e para cada ponto que eu olhava eu só via Itatiba, 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 Itatiba. Aí, Itatiba! Nosso quinteto é de Itatiba. Na verdade, todo ele nascido e criado em Itatiba. O nosso maquiador, Charli, o pitangui sem bisturi, também é de Itatiba. Beijos para Itatiba. Alex é de Itatiba, Chile. Todos aqui somos de Itatiba. Dinho, Marcelo, Ricardo, nosso fotógrafo, Paulo Val, e... Enfim, todos de Itatiba. E agora eu vou conversar com o nosso primeiro convidado, ele, nascido e criado em Itatiba, Ziraldo! Você sabe o que eu corrigi? Eu corrigi hoje, quando eu cheguei aqui, eu vim de Itatiba, estive em Itatiba hoje de manhã, e quando eu cheguei, eu corrigi um erro grave da produção, que era, você ia fazer só um bloco. Eu falei, não dá, porque ele não cabe num bloco só. Ele fala tanto, que num bloco só não vai caber. Exatamente. E aí, como é que você tá? Tá bonito, Raul? Tô bem, né? Tá bem aberto. Bonito, lindo, né? Você viu? Bonito esse colete. Onde é que você comprou esse colete? Academia Brasileira de Letras. A Diléia que falou que é da Academia Brasileira. É, da Academia. A Diléia Frate. A Diléia Frate. Que eu não sei se você sabe que ela largou o programa. Você largou o programa. Mas já pegou de novo. Aliás, foi ótimo você falar isso. Porque eu tava conversando com a Diléia. Não sei se você sabe. O programa não sabe. Que a Diléia é uma das maiores autoras de livro infantil do Brasil. Você já me falou isso. Aliás, o texto é a melhor qualidade. O livro dela, a hora de... Sempre esqueço o nome do livro. Histórias pra Acordar. Histórias pra Acordar. Que é um... Ela cometeu o erro que ela botou 50 histórias maravilhosas no livro só. Ela é muito afobada, ela é muito ansiosa. Ela quer botar logo... Mas as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Tá cheio de professor aqui. O Ziraldo me ligou pra dizer... Hoje é o dia da professora. Eu tô impressionado com esse livro da Diléia de uma qualidade extraordinária. Impressionante. Atenção, professora. O livro da Diléia é sensacional. Feito isso. Histórias para Acordar. Com isso, ela volta pro seu programa, depois desse elogio. Ah, volta. Agora ela volta. Hein, Diléia? Vilen, mostra aí. O Diléia? Diléia? Oi. Ela fica morta de vergonha. Corta. Você não vai fazer a falseta de largar agora o programa aí no meio, né? De repente, você corta pra lá e ela tá lá. Na verdade. Mas ela morre de vergonha com esse elogio. Cadê ela? E você vê que o Max Nunes se afasta quando a Diléia... O Max Nunes vai lá pra fora. Olha lá. Tá vendo? Com medo. Pra não ofuscar. A Diléia é tão, assim, quietinha, pros cantinhos e tal, né? Low profile, a Diléia, né? Nos cantinhos? Low profile. Eu não sei desse negócio de cantinho. Não, low profile, low profile. Eu ia inventar que a Diléia tinha saído do programa porque tinha brigado com o Max Nunes. Porque o Max Nunes comeu o lanche dela na ponte aérea. Porque o Max... Isso aqui agora já saiu da entrevista. Vamos contar bastidores da intimidade da produção. O Max Nunes come todos os lanches da ponte aérea e depois reclama. Diz que tá ruim. Ele comeu uma média de 12, 15 lanches por viagem. Que maravilha. E aí? Mudaram o lanche agora. Deve ser por causa dele. Tá menorzinho. Deve ser por isso. Era um lanche enorme. Agora é só um sanduíche. Deve ser por causa do... Tem o Max Nunes e é menor o lanche. É? Jô. Por isso que dois blocos estão fazendo besteira. Pois é, claro. O que que você trouxe aí? O que que é isso aí na mão? Jô, deixa eu te explicar. O negócio é o seguinte. Eu nem vinho. Eu só vim pra dizer que não posso vir. Cara... Por quê? Eu sofri um acidente trágico e perdi os dentes da cara superior daqui pra cá. Não tenho mais esse acidente. Acidente. É de manufar ou um close? Não, não precisa. Não, não. Como é que foi esse acidente? Falta de cuidado. Falta de cuidado? É, ué. Se eu tivesse escovado direito, não tinha perdido os dentes. É isso. Mas perdeu porque não foi o dentista? Não, Jô. Porque o negócio é o seguinte. Você não vai... Vou prestar um serviço à população do Brasil. O negócio é o seguinte. O grande erro do negócio dos dentes é que a gente manda escovar os dentes. Então todo mundo escovando os dentes e perdendo os dentes. Porque ninguém tem que escovar os dentes. Isso é o meu serviço que eu vou prestar hoje à comunidade brasileira. A gente tem que limpar os dentes. Não é escovar. Porque o dente, você põe outro no lugar, você implanta, você faz obturação e tudo mais. Gingiva, você não recupera nem osso. Então você tem que limpar os dentes. Eu escovo os dentes quatro vezes ao dia, desde que eu nasci. Mas o negócio é que você tem que dar... Escova errado. Errado. Não tem que limpar. Você tem que, de noite, deitar, sentir que você não tem nada na boca, não cê deixa o gengiva. Depois que me contaram isso, eu consegui salvar os que restavam. Mas perdi isso também. Quer dizer que você salvou todos os três que restavam? Eu salvou todos os três. Então quando eu fiz o seu programa, eu fiz o seguinte, eu vi o programa do João, eu sei que o João vai me fazer rir. Aí, pra dar vexame, eu trouxe o meu sorriso. Já me fez o meu sorriso. Já coloca. Já coloca. E aí, no meio do caminho, eu descobri que eu acabo descobrindo uma peça nova, pra ver o comercial dela. É? Quando você tiver muito triste, sai na rua assim. É. Compra na papelaria e sai. Deixa eu ver aqui. E quando você tiver triste, você sai assim, né? Né? Dentro dos dois lados. Já estou bem. Mas, Renato, mas quando... Você acordou, de repente, eles caíram? Pum! Foi assim, não. Então, além disso, você não foi ao dentista também. Não, João. Eu sou viciado em dentista. É um azar. O negócio é o seguinte. Há, cinco anos atrás, o meu canino ficou em dificuldades. O canino. Ah, cinco. Você não pode perder canino, João. Canino é sério? Canino é sério. Porque o canino é o chakra do sexo, né? Pá, pá, pá. É aquele triângulo de cabeça pra lá. Você perdeu um canino, perde... Brochou. Brochou. Acabou. É o dente do lobo, João. É. Aí o cara disse, você perdeu o canino. Eu disse, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele já tem uns cinco anos. Não tem mais jeito de salvar o canino e tal. Aí, era isso que a gente ia conversar aqui, era, né? Não, eu também. Tá bom. Aí, aí, eu falei, faz o seguinte, eu estou indo pra África. Eu ia pra África. Ele falou, mas esse dente vai cair. Eu falei, se ele cair na África, eu estou morto. Onde é que eu vou arranjar dentista na África? É aquele negócio de, né? Eles têm os dentes poderosíssimos, né? Dinoceronte, elefante, tigre. O leão, tigre na África não tem tigre. É, leopardo. É, leopardo. Leopardo. Tigre é na Índia. Na Índia. Muito bem. Ou então, já desculou. Então, eu falei com ele, faz o seguinte, amarra esse dente nos outros, quando eu voltar, eu tiro. Você falou isso pra quem? Pro dentista. Na África? Não, aqui. Antes de eu viajar pra África. E aí, ele amarrou dentro dos outros. Ele falou, quando você voltar, pelo amor de Deus, volta aqui. Aí, eu fiquei três anos com esse dente amarrado. Então, é desleixo? É desleixo. Três anos com ele amarrado aí, perdeu. Quando eu fui lá, não deu mais jeito. Aí, né? Não tem mais jeito agora. É horrível. Agora, você... Ô, Ziraldo, você tá lançando o quê agora? Isso. Você tá sempre lançando alguma coisa, né? Hoje eu tenho que falar, né? Agenda do ano 2000. É. Vamos agora, então, botar em debate a teoria do nosso querido amigo Milor Fernandes e a sua teoria. Amém? O século começa no ano... A virada do século é no ano 2000 ou é no ano 2001? Como é que é o negócio? Segundo o Milor Fernandes e o Veriço, a virada do século é no ano 2001. Ah, o do Fernando também fala isso. Do Fernando. Então, eu deixo eles comemorarem a virada lá. Porque eu vou comemorar com o resto do mundo de 99 para 2000. Porque eles dizem, não, porque não teve o ano zero, não sei o quê. Mas, de qualquer maneira... Matematicamente, eles estão certos. Sim, mas acontece que não é verdade assim, porque se você for analisar bem, a meia-noite e um segundo é o dia seguinte ou é o dia anterior? Meia-noite e um segundo? E o segundo é a madrugada e o dia seguinte. É a madrugada e o dia seguinte. Então, o dia não começa a uma hora da madrugada? E nem o século começa no 2001. Começa no 2000. Porque quando começa o 2000, você está construindo o um. Você está construindo quando a meia-noite e zero... Então, pela sua teoria, você já nasceu com um ano. Exatamente. Eu estou vivendo o meu primeiro ano. Eu nasço e começo a viver o meu primeiro ano. Estou vendo parte do meu primeiro ano. Eu não estou vendo. Estou vendo o comecinho do começo. Exatamente, porque o ano, o um, não é indivisível. Então, é o seguinte, o um é feito do primeiro segundo do ano, do primeiro dia, da primeira hora do primeiro dia. Quer dizer, quando você chega no final do seu primeiro ano de vida, você viveu todo o seu primeiro ano. Certo. Claro. E depois fica muito mais bonito você comemorar uma data redonda, né? 2000 do que 2001. Não, e além disso, João, tem mil anos que o relógio digital do tempo está parado no número um. Já está enferrujou. Então, você vai virar aquele 11, vai começar a subir. Vai virar dois. Você vai assistir isso. Depois de mil anos, você vai assistir isso. Você vai começar a comemorar daqui a um ano, cara? Deixa os dois comemorarem. Eu comemoro agora. E tem mais outra coisa. Esse Réveillon, do ano 99 para 2000, é o duomilésimo Réveillon. Porque o ano zero, o ano um, começa com a ressaca do Réveillon do acento. Claro. Já estava na festa. Já começa com a festa. Evidente. Essa é a duomilésima centésima festa. E a gente pode comemorar duas vezes, né? Quando 2000 e 2001. É, depois comemora. Comemora de novo. Mas, na verdade, é 2000 mesmo. É 2000 mesmo. Não passa, não tem jeito. Claro, não tem jeito. É emoção você virar o milênio. Porque isso que é maravilhoso. Nós todos aqui. Nem Cristóvão Colombo. Nem Einstein. Nem Jesus Cristo. Nem... Fala outro aí. Átila. Né? Picasso. Ninguém viveu essa emoção. De virar o século? Virar o milênio. Você vai virar o milênio. Virar o milênio, é? Virar o milênio, meu filho. Você vai virar milênio. Virar século é mole. Isso, isso. Vai virar século, uma boasalhinha do sobrinho virou. É, vai virar dois. Vai virar dois séculos. Maravilha. Virar dois séculos é mole. Agora é virar milênio. É. Quem? E parece que sabe onde vai ter uma festança no ano 2000, na virada? Itatiba. Já não está lá. Que Itatiba... Aquilo vai ser uma loucura. Você está convidado. É verdade. Vai ser uma loucura. O Réveillon do milênio. O Clinton já declarou que vai voltar. I'll be back to Itatiba. Ah, Itatiba. 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 No ano 2000. Aqui é a agenda. Ah, isso aí. Está vendo aí? Já fiz a agenda do ano 2000. Agora, por que você não fez uma versão dessa agenda para computador? Você que está falando em ano 2000, virada do milênio. Porque eu sou a resistência. Eu sou a resistência. Não, mas você podia fazer esse aqui e botar uma cópia dessa num programa de computador. Ô, João, mas isso a rapaziada faz. Vamos sugerir aqui, vamos sugerir a alguma empresa que queira fazer a agenda Ziraldo 2000 em computador. Aproveita um programa. Claro, João, mas não sou eu que vou fazer. Isso aqui eu sei fazer. O domínio está bem feitinho, porque eu sei fazer. Pois é. O computador o Antônio vai fazer, que é meu filho, é crack. Eu, você, que é gênio, que consegue mexer com o negócio. Você, o Milo Fernandes, o Santos Sabino, o Rubio Fonseca. Eu sou um débil metal. Eu só sei desenhar e mais nada na vida. Então, você vai ter a agenda para você entrar no século, no próximo milênio. Já está aqui. Você bota em cima da mesa. Você pode marcar encontro, mas daqui a três anos. O encontro no próximo milênio, tá? É muito melhor escrever, João. Eu posso escrever? Já marcar uma coisa aqui. Cadê o Réveillon do ano 2000? Onde é que está? Vamos marcar. Vamos marcar Itatiba. Marca aí. Itatiba. Está aqui. Está aí. Está aqui. Marca aqui. Marca aí. Encontro com Ziraldo e Itatiba. Itatiba. Ziraldo e Clinton, Itatiba. E vai ser sábado, dia primeiro. Sábado, está vendo que coisa é uma coisa? Vai cair no sábado, dia mundial da paz. O mundo vai acabar, vai, o milênio vai começar. Aí ia acabar no ano 2000, né? Não. O mil passará, o mil chegará a 2000. Isso é uma lenda, ninguém nunca falou isso. Não, o nosso salão nunca falou isso. Tem essas lenda assim que diz que Jesus, quando subiu aos céus, ele disse, adeus mundo, dos mil passarás a 2000, não chegarás. Aí ele deu um empurrãozinho assim na pedra e subiu e o pé ficou marcado na pedra. Fala uma história para a criança. Agora imagina, e rimado, imagina isso em aramaico, rimado. Não rimou. A senhora aramaico não rimou. Pois é. Itatiba, Itatiba, Zibiu e Jô. E você, Jô. Não é uma coisa fantástica? E também tem agenda maluquinha, que é tudo ao contrário. Mês de março vem antes de janeiro. Não, é certinho, isso é uma coisa da editora FTD que me encomendou, eu fiz essa agenda aqui. Tem 152 cartuns, um para cada semana aqui. Aqui? 156, é. Novos? Não, imagina. Não, antológico. Você pode mentir também. Lembranças do século XX. São os melhores cartuns do século XX. Ah, cartuns não são seus. São meus. Os melhores cartuns do século XX, meus. Ah, são todos seus? Todos meus, claro. Houve um aqui que eu não sabia que era seu. Não. Esse aqui é seu? É, mas eu era menino nessa época. Gente, mas olha que coisa. Não dá para reconhecer o teu traço aqui. Claro que não, estava começando a minha vida. Você tinha que idade aqui? Uns 17, 18 anos. Aqui está você. É século XX, é meio do século XX. Você copiava um pouco o Borjalo aqui, é isso não? Não, não. Quem é o americano? Não copiei o Borjalo, não. Eu copiava o Steinberg, copiava o André François e tal. Que engraçado, mas é totalmente diferente, né? É, muda, olha aqui, você vê. Olha a diferença. É, olha a diferença. Aqui já é o Ziraldo. É, já é o mais chegado aí. Aqui é quando ele ainda morava lá em Itatiba, era criança. Quantos, quantos? Ah, esse aqui é antológico. É. Esse, 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 esse cartão aqui realmente é extraordinário. Olha aqui. Que beleza. O coral, o coral dos padres, né? É, o Enéas regendo o corpo. Exatamente, o Enéas regendo o corpo. Todos com o Ozi. Gente, fiquem ligados, você que está me assistindo de Itatiba, fique ligado, que eu vou chamar o reloginho e eu volto conversando aqui com Ziraldo, meu amigo Zivovô Zizi. Zivovô Zizi. Tá bom? Vai. Vila, hein? Ziraldo Alves Pinto. Na época da censura, esse Pinto saía publicado no Pasquim, censurado com a tarja preta. Né? Saiu uma vez. É pesado. Vovó Delícia, também está lançando um livro, Vovó Delícia. Quem é essa vovó gostosa que está aqui na capa? É a vovó do século, do próximo milênio, né? Acabou o negócio de voe, cadeira de balanço, fazendo crochê. A vovó agora tem 48 anos, tem namorado, sofre por amor. As vovós são maravilhosas. Agora ele só descobre isso quando ele fica 20 anos mais velho que as avós, né? Só? Ele fica tinta e tinta de avó bonitinho, né? E esse menino aqui que é a cara do Bruno Mazeu quando era criança? É a netinha, é a netinha da avó. É menina? É menina, olha aí. Isso que era menina. Ah, cabelinho. É um pouco uma homenagem a Tônia Carreiro também, que é a bisavó Delícia, né? Tem uma homenagem a Tônia aí. Já é bisavó, né? Bisavó. Mas essa homenagem é com segundas intenções? Ah, você não sabe dessa história da Tônia, não? Sei, por isso que eu estou te perguntando. Ah, é linda essa história, né? Eu falei com a Tônia que esse livro é uma homenagem a ela. Ela me perguntou assim, essa homenagem tem segundas intenções? Porque se não tiver, não tem graça nenhuma. Essa é toda a minha vida, eu quero homenagem com segundas intenções. Essa história é linda, né, Tônia é sensacional. Esse livro aqui conta a história da vovó Delícia? Uma avó de 48 anos que é uma netinha contando a história da avó dela e dessa avó, né, que está aí. Porque a Bibi Consuelo é a avó, rapaz. É. Né? A delegada aí é a avó. A Bete Faria é a avó, rapaz. Ela está cheia de avó linda, bonita, gostosa, de biquíni na praia e tal. Então eu resolvi fazer uma história, eu já tinha feito um menino maluquinho, que eu tinha feito a professora maluquinha, né, que hoje é o dia dela. E aí eu fazia a vovó maluquinha. Mas para não ficar no tubarão 1, tubarão 2, tubarão 3, eu peguei e dei para a vovó. É muito mais bonito. O vovó Delícia é o tipo melhor. O que você tem a dizer para as professoras hoje, dia dos professores? Aqui também é livro novo, não é? É, não é insuportável. Companhia das Letrinhas, Menino do Rio Doce. É, esse aí ganhou uma opção de prêmio esse ano. Esse livro é o livro mais premiado. Eu trabalho feito, né? Um mouro. Um mouro. Um mouro. Um próprio. Um próprio. Como é que é esse? O que você tem a dizer para as professoras nesse dia? Deixa eu ler um negócio bonito aqui. Lejo. Saiu no Globo de domingo. Um negócio bonito. O professor Aelson Gomes da Silva. Para ele dar aula, para ele chegar no lugar onde ele tem que dar aula, em escola abandonada, ele começou dando aula em igreja. Para chegar onde ele tem que dar aula, ele viaja na carroceria de um caminhão, que durante o dia é usado na coleta de lixo da cidade. O caminhão é o mesmo que transporta os alunos que moram a léguas da escola. Eu queria chamar esse professor para dar uma entrevista aqui. Viu, produção? O nome é Aelson Gomes da Silva. A matéria saiu no Globo. Ele é do sertão de Pernambuco. Olha só. E é o projeto Alfabetização Solidária. O que você tem a dizer para os professores hoje? O negócio é o seguinte. Esse exemplo aí é o seguinte. A história do professor brasileiro e da educação brasileira é uma história de heroísmos. Não devia ser. Não tem graça nenhuma. Ninguém tem que ser herói. Alguém tem que ser compreendido. A vida tem que ser fácil para todo mundo, quer dizer. E o professor brasileiro é um herói. Então, você vê essa coisa do salário, do peso salarial que você viu aí. Mas muito mais grave do que isso, senhor. Não sei se você leu a história dessa semana. Tem uma matéria sobre a reforma no ensino básico. E aí o Paulo Renato, que é um sede sério, está se esforçando, está burro lá. Vem dizer, se alguém tem uma ideia melhor... Ele está batalhando para o velho. Ele é um batalhador. Eu só acho que o Paulo Renato não é do rão, sabe como é que é? Eu acho que eu não quero dizer que ele está equivocado. Mas a reforma dele, para mim, é uma reforma equivocada no ensino básico. Em que sentido? Pela sensação. Está lá na história, a relação das novas matérias do ensino básico. Então, não muda nada, Jô. Vai ter matéria no ensino básico. Isso não é reforma, não é evolução, porque as matérias estão lá. São administradas, porque a professora não tem assistência. Não é bem paga, não é respeitada, sabe? Não é reciclada. Elas não gostam dessa palavra. Não são recapacitadas. Não, e elas vivem numa outra realidade. Não, Jô, para você ter uma ideia, o que acontece com a educação brasileira? A professora brasileira, na época do Monteiro da Bata, o marido de professora chamava Godero. Porque ele era igual aquele passarinho que bota o ovo no linho do tico-tico. Ele chamava Godero porque ele explorava a mulher dele. Ela ganhava tão bem que ela sustentava o marido. Hoje, a educação brasileira só existe porque a professora tem marido e pai. Porque se a professora não tivesse marido e pai, não tinha educação no Brasil. Porque ela não tinha onde cair morta, rapaz. A primeira vai cair com 189 reais por meio de salário. Entendeu? 24 reais, 60 centavos de ajuda familiar. Então, é o seguinte, a reforma do ensino... 24 centavos. 25 centavos. A reforma do ensino que o Renato veio fazer é o seguinte, se ele der condições à professora de trabalho, pagá-la dignamente, recapacitar a professora, tratá-la como um ser humano digno e dar a ela... Como se recapacita o médico permanentemente, está feita a reforma. Ela vai dar aula direito dela. Ela não dá porque ela não ganha nada. Não adianta mudar currículo. Ela não tem como... Primeiro que ela já não tem como se informar no nível que ela precisaria se informar. não tem acesso à informática, que já deveria ter. Sim. Isso aí já é uma coisa até nova. Mas não é. É, mas não é. Quer dizer, porque o que facilita tudo isso, você ter um ensino informatizado, para os professores, é uma loucura. João, mas isso vai acontecer naturalmente. Ninguém propôs, ninguém fez programa de informatizar banco. Vamos fazer... Mas o banco tem como... Pois é, João. Tem dinheiro para fazer isso. O ensino, o ensino... O Paulo Relato se caiu e fala, vocês estão informatizando o ensino. Não tem nada que fazer para o governo sobre isso. Não tem mais que a obrigação dele que fazer isso. Você não pode ficar parado no tempo. O que você tem que falar não é cuidar da informatização sobre o ensino. É cuidar do professor, da professora. Essa... Eu saí daqui para Caiena, fui convidado para ir lá a Caiena, porque está cheio de brasileiros que vão para lá, construir, trabalhar na construção civil, porque Caiena está progredindo muito com esse negócio do cabo canaveral da França lá. Caiena, a Goiânia francesa é o país mais vazio do mundo. Mas eu fui lá porque está cheio de brasileirinho, tendo que aprender francês, eu fui lá. A professora que me levou ao aeroporto de Belém para me botar no avião, a moça que o marido dela me levou no carro, e ela só pôr lá de carro, porque ela veio aqui no Rio comprar roupa para vender em Belém, ela ganhava 180 reais por mês. A moça que me atende, uma negra bonita, que vem no Renault bonita, me pega no aeroporto em Caiena, uma hora de voo, ganhava 2.500 dólares por mês. Assim é que a França paga, porque ela é francesa. Assim é que a França paga a professora, 2.500 dólares para a professora de Caiena. Então é o seguinte, então por que a França é um dos maiores países do mundo? Porque a educação é prioritária. Aqui no Brasil, a professora vai ganhar 300 reais por mês, porque culturalmente, esse país ainda não descobriu que educação é a coisa mais importante para o país, do que tudo. Não, tem até conhecimento disso, mas não tem consciência disso. Não tem consciência, e nem cultura. Nem cultura. Quanto é, tem alguma professora aqui que viva do seu salário? Você, você, conta para a gente. Eu vivo do meu salário porque eu tenho 20 anos de magistério. Agora, uma professora que ingressa no magistério hoje... Como é seu nome, desculpa. Meu nome é Marineide Freitas, eu sou de Borda da Mata, do sul de Minas Gerais. Para começar, o professor, ele não sobrevive apenas com um salário. Eu trabalho em duas escolas diferentes para poder sobreviver. Agora, eles colocam na televisão o nosso ordenado, mas ele esquece que é depois de 20 anos de trabalho que eu tenho condição de sobreviver com o meu salário. Então, diga para mim, depois de 20 anos de trabalho, desculpando essa violenta indiscrição, qual é o seu salário? Depois de 20 anos, com curso de pós-graduação, certo? Curso superior, trabalhando 24 horas semanais, o professor ganha, você desculpa, ele ganha 700 reais por mês. depois de 20 anos de magistério. Então, veja bem que, e como professor, tem professor que trabalha, trabalha três períodos. Eu, por exemplo, trabalho dois períodos, porque é humanamente impossível sobreviver com o salário. E não adianta greves, não adianta paralisações, que o nosso governo, infelizmente, nós nunca somos ouvidos. O Jô, mas não é... Desculpa. Agora, Jô, ele, o nosso governo de Minas Gerais, ele criou um desconto do aposentado para pagar o próprio aposentado. Ele desconta de mim, ele desconta para pagar o aposentado. E é assim, ele cria a lei, ele não pergunta para ninguém, ele cria a lei e coloca no seu alerite. Então, o Ziraldo está aí, com um maravilhoso escritor, os livros dele, nós... Então, até a parte, assim, Ziraldo, de livros, de material escolar, ele está fornecendo para a escola, mas o elemento humano, o professor está esquecido mesmo. É isso que eu quero falar. Mas isso eu tenho falado, já falei isso aqui para o Paulo Renato, já falei com o Paulo Renato, já falamos isso, estamos repetindo, Jô. Estamos repetindo. O negócio é o seguinte, a reforma do ensino se faz no professor e não no ensino, porque ele sabe como dar aula, ele quer ser estimulado. Então, agora, essa reforma do Paulo Renato, que está lá, isto é, o que me deixa triste é o seguinte, é que não tem reforma nenhuma, Jô, porque no ensino básico, ele diz, se alguém tem sugestão melhor, que apresente. Eu estou cansado de apresentar, já publiquei 200 artigos da empresa, já falei aqui no seu programa, eu falo em todas as colégias do Brasil, eu sou o sujeito, leigo, não professor, que melhor, ou que mais próximo conhece o ensino primário brasileiro. Tem 18 anos que eu viajo no Brasil, desde Caiena, desde Roraima, até Morro Reuter, no sul do Brasil. Entendeu? Que é o que eu estou chamando Morro Reuter. E nunca teve em Itatiba, isso é que eu acho imperdoável. Nunca teve em Itatiba. Então, é o seguinte, não adianta, não adianta, não adianta, a reforma é o seguinte, o que eu estou falando, vou repetir de novo, no ensino básico, a professora vai concordar comigo, não tem que ensinar ciência, matemática, história, geografia para o menino. Você tem que preparar o menino para ele receber isso quando chegar a idade da ordemação. O que o menino tem que aprender é o código que vai permitir com que ele aprenda o currículo que vai fazer falta para ele depois. Ele tem que aprender a ler, escrever e fazer contas, Jô. Pelo amor de Deus, Paulo Renato, é isso que o ensino básico faz. por que você, em vez de escrever no jornal, isso aqui, você sabe que o ministro Renato é uma pessoa super acessível. Ele é carinhoso, é uma pessoa carinhosa. É interessadíssimo nisso. Já mandei os artigos. Toda uma série de leis para beneficiar a educação no país, na distribuição de verbas, que era também um absurdo o que acontecia. Não, essa parte já está fazendo muito bem. Muito bem, porque o chefe pegava o dinheiro e construía a... E tem outra coisa nessa... Praça de esporte. É, tem outra coisa nessa lei dele. Ele manda o currículo para a escola. Se a escola quiser fazer do jeito dela, ela pode fazer. É fantástico. Você também é ótimo. É democrático. Mas por que você não pega o telefone e fala com ele e faz essas gestões de vez em quando? Eu já falei, eu já mandei os artigos para ele, já mandei todos os meus artigos para ele. O negócio é o seguinte, menino... Porque leia e escrever, sem querer se ter uma pena, e já ia ter uma pena, no Brasil acontece o seguinte absurdo. Eu já fui, eu já recebi entrevistas por escrito de uma jornalista, formada em jornalismo, onde estava escrito o seguinte, para que possa ser, possa com ser cedilha. É, rapaz. Possa com ser cedilha. A professora também escreve assim. Porque você não aprende realmente a ler, escrever. A professora brasileira também escreve assim, Jô, eu conheço todos os colégios do Brasil, todos. Tem 18 anos que eu ando para esse país e colégio em colégio. 18 anos. Eu conheço. A professora escreve possa com ser cedilha. 80% das professores brasileiras nunca leram um livro na vida delas. Professor, nunca. 80%. Então, é o seguinte, tem que preparar essas professoras, mas principalmente, tem que dar a criança, você não pode ensinar o menino a fazer cocô, na privadinha, o bebê, não pode ensinar ele a comer, a reconhecer pai e mãe, não é ensinar ele a andar e falar. Então, para que dar geografia e história para o menino que você não sabe ler e escrever, rapaz? Ué, você tem que começar pelo princípio. Então, é o seguinte, essa solução não vai resolver a evasão. Porque se o menino sabe ler e escrever, quando ele evadir, ele sair da escola, Jô, ele já sai, sabendo pedir emprego, sabendo ler uma oferta de emprego, não vai ser enganado nunca, ele vai saber, então, até ajudar a evasão. Então, nos quatro primeiros anos, evidentemente, o menino vai aprender a respeitar o outro, saber o que é o direito do outro, o menino vai aprender, vai ficar tendo noção do mundo que o cerca, quer dizer, a professora vai conversar com o professor, e a professora vai acompanhar o menino, quem é como um médico, acompanha o paciente. Esse menino está ruim em matemática, esse menino tem problema, toda semana reúno com a diretora de aula, cada aluno meu está assim. No final do ano, não tem que fazer prova com o menino no fim do ano, não, prova para angustiar o menino. Qualquer professora sabe que menino pode ser promovido, qualquer uma professora sabe. Então, o ensino básico é fazer o menino adorar ler a matéria, gostar de ler, gostar de ler. Então, essa é a matéria, o menino ia adorar ler, e esse menino que adora ler, que chega aos 10 anos lendo e escrevendo, como quem respira, esse menino vira um Einstein com 14 anos. Claro, evidente. Osiraldo, mudando totalmente de assunto, vocês estão preparando, vão lançar uma revista nova? Eu ia sair sem falar dela, foi bom você falar. Como é que vai chamar a revista? A revista tem um nome delicadíssimo, Bundas. 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 Nós todos, Milor, Veríssimo, Jaguar, Laerte, Angelio, os irmãos Caruso, Glauco, todos os humoristas brasileiros, Ivan Lessa, Jô Soares, todos nós, vamos escrever numa revista que é contra caras. porque a caras é o símbolo desta fatuidade brasileira, desse exibicionismo brasileiro. Esse pessoal está mostrando o banheiro de casa, é uma melancolia, mostrando a piscina, o manual do sequestrador, que chama a casa. Então, você sabe que tem gente que na Argentina, a caras, o cara aluga uma casa para poder aparecer em caras como a casa dele, executivos e para ele. Então, o Brasil está ficando cada vez mais idiota e a caras ajuda para ser idiotice. Esse exibicionismo insuportável do brasileiro. Então, você pensa que nossa revista vai aparecer bundas das pessoas? Não. Vai ser de pensamento, de discussão. A revista é bundas porque é honesta. Esse é o país da bunda, do jogo. O símbolo do Brasil, a bandeira do Brasil devia ser aquele negócio verde assim, aquele negócio amarelo e, em vez daquele círculo azul, uma bunda redondinha. Não é? É o símbolo do Brasil. Quer dizer, a moça dos dias de fora foi recebida pela família mineira apoteoticamente porque tem uma bunda maravilhosa porque a bunda dela é tão quase bonita quanto é da cara, a pele, que, aliás, não tem bunda, conforme você sabe. tem murundu. Tem o quê? Murundu. O que é murundu? Porque bunda faz sombras. Você passa a mão na bunda e ela faz sombra na coxa. Se você deitar a cara perto e passar a mão na bunda no escuro, você não sabe se as costas dela estão para lá ou estão para cá. Porque a bunda dela é assim, é um morrinho. Aliás, um morrão. A bunda tem que fazer assim. tum, tum, tum. Sou mundólogo. E quando não é bunda, é o quê? Murundu. Murundu. É, isso é infantil em Minas. O cafajé chama de lorto. Não, é diferente de bunda. Não, é murundu. É aquela coisa. Você nunca viu uma foto da Cláudia Pézio em pé. Ela está sempre estufando a bundinha. Sempre estufando a murundu. Porque se ela ficar em pé, se você cortar a foto assim, palavra de homem, você não sabe se ela está de cabeça. E a revista sai quando? A revista Bundas? Sai no verão. Vai ser uma revista... Como é que vai ser a capa? O logotipo de caras. Igualzinho. Desde caras, bundas. Porque o Brasil não é um país de caras. O país é um país de bundas. Não é verdade? E o slogan da revista é quem mostrou a bunda em caras jamais mostrará a cara em bundas. Eu comecei com essa... Já é uma legenda do humor brasileiro, das artes gráficas brasileiras. Meu amigo Ziraldo. Ah, senhor Pera, tem que falar uma coisa. Tem que desenhar a sua caricatura nova. É verdade. Aquele gordinho de cabelo encaracoladinho, bonitíssimo. Agora tem uma barbinha, mas tem que ser pretinho aqui. Eu ia trazer para você, Jô, de presente. Mas foi de repente, assim, o negócio da professora, eu achava que não vinha por causa do dente e tal. Por causa do dente, não, por causa da falta. Por causa da falta. Porque eu me orgulho de ter feito a caricatura do Jô, que virou neon. É o logotipo dele, com aquele gordinho lindo em cima da moto. Desde o primeiro. Aquele cabelo encaracolado quando ele era lindo. Ele era lindo. E o Jô era deslumbrante e bonito. Agora você é só bonito. Só bonito. Você trocou a cara de anjo, de arcanjo, São Miguel, aquela coisa. Aliás, beijinho para o Miguel e para o Vicente, meus novos netos. Um beijinho, um beijinho para a Danielinha. Ele agora está com cara de lobo do mar. Uau. Tira os óculos. Arroa! Não está com cara, sem óculos. É o próprio lobo do mar, olha aí. Uau. Que maravilha. Venha de lobo do mar no próximo programa, Jô. Ziraldo, brigadíssimo pela tua presença, como sempre. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Aplausos.